Fala galera do canal MD2V, não é o Marcelino com mais um vídeo para vocês e vamos falar de luva de goleira aqui que é o canal especialista em luva, onde você vai conhecer vários modelos e várias luvas diferentes, tá? Aqui um modelo top demais que veio aqui para o canal e você vai conhecer agora esse modelo Good Print, cara, da Riosch, da Riosch, como vocês preferirem aí, luva que você vai ver muito agora, né? Em 2023, já que o Alisson, cara, já está trocando de patrocínio, está terminando o contrato dele com a Nike e ele já está experimentando um modelinho parecido com esse aqui da Riosch, beleza? Então fica até o final para você conhecer um pouquinho mais desse modelo aqui específico, não é o mesmo que o Alisson está usando não mas a Riosch veio com esse modelo Good Print que você vai conhecer aqui no canal, que é um canal especialista em luvas de goleira para você conhecer todos os modelos, marcas, luvas e, cara, muita coisa legal Então fica por aí, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha os vídeos com seus amigos aí conhecerem também luvas diferentes que outros canais não gostam E aí, galera, o que chegou para a gente foi essa luva da Riosch, né, cara? Essa luva aqui, ela é um modelo, ó, vou te falar para vocês aqui, vou falar o nome para vocês modelo Atratik Silver Glue Print Evolution Cult O Evolution Cult da Riosch, para a gente que é mais familiarizado com o corte, é o modelo corte Gecko Gecko no flat, com flat, flat com costuras positivas São costuras para fora, já que o negativo, como vocês já sabem, já ensinei aqui no canal para vocês é costuras feitas para dentro, dentro da luva são costuradas para dentro, depois desviradas e tal, etc mas são cortes nesse formato então esse formato aqui é o nosso conhecidíssimo corte Gecko com os dedos mais arredondados vou mostrar isso para vocês vamos tirar aqui do pacote e vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença, né desse modelinho que veio aqui, ó Riosch Grip Silver diferenças também de látex, né, galera? hoje, tantos látex diferentes muitos látex sendo fabricados aí muitos falando que é o contact grip alemão, original mas existe diferença são vários tipos de látex tem várias marcas fabricantes de látex tem os látex que a gente chama de Xing Ling que são látex que mais ou menos que grudam e tal, faz até tchac, tchac, tchac mas não tem tanta durabilidade então assim, tudo é diferente cuidado com os látex que vocês te falam porque, mano, nem eu que sou especialista conheço todos os tipos de látex mas, ó, o que eu trouxe para vocês hoje é o látex Good Print esse é o modelo Silver cara, que luva legal, mano luva levíssima e esse látex, ele é muito bacana, tá? ele é, sim, inferior ao látex Gold X, beleza? é inferior, ó, vem no saquinho já tirei o saquinho e ainda vem com com esse plásticozão na palma, cara e eu já medi esse látex aqui, irmão são 5 milímetros de látex, cara que látex doido doideira mano, qual a diferença desse látex aqui Silver pro látex Contact, né? que eles chamam da Helge que é o Gold X a diferença está na rigidez esse látex aqui, ele é mais soft mais macio e tem menos durabilidade menos resistência o Gold X, ele é um pouquinho mais resistente mas ele tem a mesma função que é esse Good Print que seria esses pontinhos dourados aqui, ó que eles chamam de Print, né? que chamam de Good Print Good para grudar na luva mesmo grudar na bola é bem legal é bem interessante, cara eu vou tirar um plástico desse aqui para vocês virem depois mas vou falar um pouquinho da construção também que a construção do Silver é sim inferior a construção do Gold X é, vamos botar assim em comparação vamos fazer uma comparação com outras marcas no mesmo vídeo mas vamos falar o seguinte essa aqui seria comparado com uma Absolute Grip da U-Sport sendo que a Gold X já seria uma luva mais acima mais próxima aí do modelo que vocês conhecem como Super Grip ah, mas não tem três pontinhos ah, mais parecido do lado látex é aquela que eles chamam de Difuso então só um um parecer diferenciado o que que acontece quando você coloca luvas desse patamar desse nível aqui ó de essa construção mais simples eles podem utilizar látex melhores e construções melhores é o que a Ryush faz a Ryush por isso que a Ryush é um pouco diferenciada eu acho que a Ryush hoje é a maior do mundo pra mim hoje a Ryush é a grande porque ele enova bastante então eles têm uma linha superior uma linha premium topzera a Elite a Braba com látex Gold X como vocês sabem que é a construção top construção premium com látex Gold X sem bolinhas sem pontinhos como eles têm também o látex Fusion que é um látex parecido aí com o látex da U-Sport que é o látex Super Grip então eles têm também uma cima desse dois tipos um com Gold X que vem pro lado de cá e um com Fusion que vem pro lado de cá parecido com a Super Grip já a U-Sport eles param aqui na Absolute Grip e subindo só tem a Super Grip eles não têm uma segunda opção Elite como a Ryush uma rocha então cara é coisa chique essa aqui não é a premium mas é cara essa aqui no Brasil deve ser vendida em torno de 600 reais a 699 mais ou menos comparando-se ao preço de uma Absolute Grip que é o modelo Silver já a Gold X já é uma luva mais cara já é se comparada a Super Grip uma Fusion então já chega aí a ser realmente uma luva mais cara em torno de 900 a 1000 reais dependendo do lugar que você for comprar no Brasil lógico que importando isso é um pouco mais barato se você não tiver que pagar as taxas nem frete e essas coisas mas claro se você tiver que pagar essas taxinhas vai ficar nesse preço aí não compare não confundam preços comprado lá na Europa com preços vendidos no Brasil nós estamos no Brasil e aqui tem taxas e essas coisas e tal não é sempre que você vai comprar que as luvas vão chegar para você sem taxas e sem nada fora demora que chega também que demora um pouquinho mais para chegar tá bom vamos lá eu vou falar dessa luva aqui essa aqui é um tamanho 9 tá ela ficou um pouquinho apertada para mim então o meu número certo seria o 9,5 para a Helge a Helge tem o meu padrão elas tem esses números divididos então para mim luvas Helge tem que ser 9,5 o 9 fica muito espremido o 10 fica sobrando um pouquinho então luvas da Helge eu tenho que usar 19,5 cm 9,5 então eles tem essa diferença agora você que usa 10 você tem que pegar o tamanho 10 isso aqui é tudo regular 20 cm pego 10 19 cm pego 9 19,5 cm igual eu pego 9,5 essa aqui é 9 com um pouquinho apertada galera vamos lá 3mm de espuma mais 5mm de látras esse látras é muito bacana só que ele é bem macio você sente que ele é mais macio mesmo ele não é tão resistente e tem esse negocinho aqui que são essas bolinhas gruda mesmo é uma cola é uma espécie de cola muito legal bem interessante na parte do doce a gente conta com áfice natural na parte da zona de soco pintado e esse tecido respirável não é muito elástico não mas ele tem bastante elasticidade é como se fosse um neoprime aqui é um neoprime fino muito boa qualidade também a parte da cinta vocês podem ver que é um material de nalho não é o mesmo que já do doce é um material diferente meio nalho escrito atratique que é o modelo da luva área de personalização e ainda tem uma borrachinha aqui na ponta para ajudar a calçar ele é todo em velcro fêmea aqui muito legal também a tiqueta da rio que vem aqui nessa parte de cima olha só bem legal mesmo e ela é fabricada na onde? na China made in China China não é não e aqui agora o novo símbolo da rio xcr aqui ó emborrachado e costurado e ainda tem aqui esse glue print aqui ó pra vocês conhecerem o glue print da rio bem bacana mesmo a munhequira não é das melhores qualidade ela é elástica mas não é tão elástica ou seja não é tão mole tão molenga dá uma firmeza bem bacana ainda tem um reforço aqui no dedão também de látex natural aqui ó pintado tá luva ela é muito leve cara eu achei uma das mais leves da rio xx aqui eu enchei essa luva aqui aqui tem um velcrozinho que não é de ótima qualidade é o velcro mais simplesinho aqui também uma parte maior com velcro mais simples no meio dos dedos a gente tem um micro mesh respirável aqui tem um venote também pra não ajudar a ir não romper nessa parte e vamos calçar né galera vamos calçar essa luva pra gente não enrolar muito e tirar o plástico pra vocês querem ver eu tirar o plástico e pegar na bola né como eu falei a luva aqui é um tamanho 9 cara e ficou bem assim bem justona pra calçar então bem bem arrochada depois que ela coloca na mão ela fica mais confortável mas nessa parte aqui que passa a mão na munhequina aqui ó ficou bem justinha mas é mano é um 9 cara ficou muito certinha muito muito liso então realmente pra mim eu precisaria ter um número meio maior porque muito maior vai ficar muito grande e vai ficar muito bom pode ver que até ficou um pouquinho aqui ó arrochado né nessa parte aqui mas a pegada já de de ó olha só o formato de pegada que tem a luva você já colocando a luva na mão a luva já te dá uma sensação de pegada olha que legal bonita demais né o Alice não tem que estar com uma luva dessa com palma preta né mas eu acho que a luva estava também com um corte negativo é gecko negativo essa aqui é um gecko né que eu já falei pra vocês que é aquele roll né roll flat que seria um roll aqui ó um evo roll uma evolução do roll finger muita gente chama de evo roll a Rio chama de evolutivo a gente chama de evo roll mas a gente já conhece que é um gecko né que são dedos de largato no flat que seria positivo costuras pra fora e aqui arredondado tem mais quadrado a Rio também trabalha com esse mais quadrado esse mais arredondado também tem aquele que é mais oval que é mais acima tá então são cortes são vocês vão entender se vocês acompanharam o canal que vocês venham aí vamos tirar o plástico e ver como é que é o grip dessa luva com esse negócio que tá colado aqui ó bem legal né diferente deixa eu tirar aqui já volto olha lá galera ó esse aqui foi fácil de tirar foi rápido porque o plástico da Rio da luva da Rio ele é mais grosso mano ele não é aquele plástico fininho não ali é fácil de puxar e de rebentar então não vilisquei a luva graças a Deus mas a luva cara ficou muito top e olha isso caraca deixa eu pegar uma bola aqui pra ver se esse negócio funciona mesmo ó tem um grip bem legal olha isso sabe o que é engraçado que eu tô tentando mexer aqui assim pra ver olha vou botar um câmera lenta aí pra vocês verem o que tá grudando mesmo não é essas bolinhas douradas é o látex branco e isso tem tem muito grip cara bem bem legal isso brigou ó a bola vazia não tá quicando mas ó dá pra porra doideira mas pô tá grudando aqui parece que parece que parece que é o branco não é o negócio não sei vê aí e confirma pra mim olha parecendo que é o branco mas pode ser esse negocinho também legal né gostaram do vídeo gostaram dessa luva da Heusche da Heusche Girl Print esse dele é o silver é um pouco mais barato mas se compara aí uma de solute então não se confunda esse aqui é muito top é uma luva realmente mais cara ele é muito bonito isso aqui é Deus é uma uma belezinha é uma top do canal beleza deixa o like se inscreve no canal e se você quiser conhecer um pouquinho mais de luvas vem pra cá se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo porque aqui a gente tá trazendo todas as luvas pra vocês conhecerem um pouquinho mais de lápis de gripe de luva de corte muito mais valeu deixa o like aí é nóis nós estamos vendo tchau até o próximo vídeo fui beijo what the hell are you nós somos vendo é nóis é nóis Tchau, tchau.